Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal agora do bolão, né, da loteria, bolão que tá pegando credibilidade no país inteiro. Então tá aí, gente, os jogos registrados da Lotofácil, 150 jogos, é, o que eu me lembro é esse meu, 150 jogos. Então tá aí, gente, vou passar pra vocês, boa sorte pra todos nós e vamos pensar positivamente, gente, vamos pensar em coisas boas na hora da conferência, tá, gente, tá aí, ó, passando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, tá, gente, 150 jogos, boa sorte, gente, só pensamento positivo, os participantes, os inscritos, vamos nos ajudar, pensamento positivo, gente, daqui a pouco tá correndo, desculpa aí, eu estou sem internet, gente, tá, tô aqui pegando aqui uns dados móveis aqui do meu amigo aqui, mas tô fazendo esse vídeo muito rápido e perdão por não ter tido contato com vocês hoje, porque realmente eu fiquei, estou mexendo aqui desde mais ou menos 11 da manhã até agora, gente, a internet tá terrível. Então, obrigado aí, desculpa, tô, tô meio rouco um pouquinho aqui agora. Boa sorte, que Deus nos ajude, que hoje nós vamos, nós vamos fazer 15 pontos. Em nome de Jesus, gente, obrigado, boa sorte, uma ótima noite e falou, Carlos G. Bolão. Boa sorte, que hoje nós vamos, nós vamos fazer 15 pontos.